A Elane Campos é funcionária da Fiocruz aqui em Brasília e é doadora do banco de leite do HUB, que é um hospital aqui em frente à Fiocruz, né? Ela tem essa comodidade de trabalhar em frente ao hospital onde ela doa leite. Então a gente vai acompanhar hoje o processo de doação da Elane, conhecer um pouquinho como que funciona e como que funciona no hospital também. Então, Elane, você doa o leite e como que é essa rotina no seu trabalho? Assim, o bom que eu tive essa facilidade aqui, né? Tive um certo apoio, mesmo uma pessoa ou outra não concordando, mas de um modo geral eu fui apoiada nisso. Eu tenho os horários regulares que eu tiro, me disponibilizaram esse espaço, eu venho com o meu kitzinho esterilizado que eu pego lá mesmo no HUB, eles disponibilizam já a touca, a máscara, o vidro esterilizado e esse espaço aqui também me favorece, porque aí eu venho com o kitzinho pronto, faço todo o processo aqui mesmo, boto no isopozinho e eu me prontifiquei a levar, porque como foi dito mesmo, é aqui do lado. Para doar, a higiene precisa seguir um protocolo, que inclui lavar antebraço e mãos com detergente, lavar o bico dos seios, fechar a torneira com a proteção do papel absorvente, para não correr o risco de contaminar as mãos já limpas. O kit de higiene fornecido pelo hospital inclui touca, máscara e vidro esterilizado. Eu faço a identificação do vidro, como eu dou já um tempinho, eu tenho o meu códigozinho, eu não sei se todo mundo tem, eu tenho o meu código lá de doação, mas mesmo assim eu ponho o meu nome completo e eu ponho a data. Para fazer essa identificação aqui. Depois de identificar, a Helene colhe o leite de forma manual, diretamente no vidro esterilizado. Eu optei pelo manual, porque eu tentei com a bombinha durante um tempo, mas começou a incomodar o bico do peito. Aí agora ele vai para o congelador. O leite já congelado pode ficar até 10 dias no freezer, antes de ser levado para o hospital. No caso da Helene, ela leva o vidro acondicionado em uma caixa de isopor, com pedras de gelo, para garantir a temperatura baixa durante o caminho, a pé, até o hospital, que fique em frente ao seu trabalho. Bom dia! Aí aqui eles conferem as condições do leite, se está tudo certinho para dar o recebido. A gente recebeu o leite da Helene, a gente confere se o vidro não está trincado, quebrado, se o leite está completamente congelado. A gente higieniza com álcool. E vai para o freezer. Aí a mãe que não pode trazer, ela entra em contato com a gente, quando o leite faz 10 dias em casa, da primeira coleta, e a gente busca numa caixa de controle térmico. A gente coloca gelóquios dentro e controla a temperatura por todo o processo. A gente controla quando sai daqui, quando sai, quando chega na primeira residência, na última, e quando a gente chega aqui. Quando o leite chega, a gente faz o mesmo processo. A gente limpa o vidro, vê se não está trancado, confere o nome da mãe, a data, e ele vai para o congelamento novamente. Vamos receber o leite que nós vamos pasteurizar hoje, em função ao leite da Helene, em função da data e do volume a ser pasteurizado hoje. Então, depois de recebido o leite, descongelado, colhido as amostras para fazer a acidez e o crematócto, ele vem para a pasteurização. O que foi aprovado vem para essa etapa de pasteurização, que consiste em ficar em 62,5 graus durante 30 minutos. A próxima etapa vai ser o resfriamento. Depois do resfriamento, vai ser rotulado, definitivamente, e colhido as amostras para inocular aqui uma quantidade de leite, para saber se a pasteurização ficou boa, não houve crescimento bacteriano. Depois de dois dias é que é feita a leitura desse teste. Hoje nós vamos fazer a leitura da penúltima pasteurização, que aconteceu há dois dias atrás. Então nós temos aqui o caldo verde, ele não pode ter ar, bolha, não pode haver formação de gás. Quando não houve a formação de gás, está perfeito, o leite é liberado para o consumo humano, no caso dos bebês, da UTI. Certo? Depois de dois dias é que termina o processo de pasteurização. A doutora Rita de Fátima é coordenadora do Núcleo de Incentivo ao Aleitamento Materno do Banco de Leite aqui do Hospital Universitário de Brasília. E ela vai explicar para a gente quais são as condições para a lactante ser uma doadora de leite humano. Para a mulher ser uma doadora de leite humano, primeiro ela tem que estar amamentando o seu próprio filho, ela deve ser saudável, não deve usar medicações incompatíveis com a amamentação e com a doação de leite. A gente precisa dos exames do pré-natal para que a gente avalie se essa mulher pode ser doadora, se não tem nenhuma doença que inviabilize a doação de leite. Não deve fumar mais do que 10 cigarros por dia e ter boa vontade para doar o leite. No caso dela querer doar, ela pode entrar em contato com o nosso banco de leite pelo telefone 2028-5585 ou 2028-5391, que iremos fazer um cadastro de doadora, onde iremos avaliar essas condições e iremos buscar na sua residência. Tá certo. Então vamos ver para quem que vai esse leite doado, quem que recebe ele. A Nájila é mãe da Ingrid e da Yasmin. As duas meninas são gêmeas, nasceram prematuras e precisaram tomar o leite materno, né? O leite doado. Como foi isso? Bom, o processo é bom, porque elas precisaram do leite para sobreviver, mas agora elas ainda continuam precisando, mas estão amamentando em mim, no meu peito, no seu materno.